Fala pessoal, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de notícias, bastante coisas aí para falar para vocês, bora lá então. A Airbus anuncia a inauguração da linha de montagem final do A220, que é o concorrente direto da Embraer, do E2, e aí está lá na produção, já na montagem final na Airbus. A Globalia desiste de abrir companhia aérea no Brasil, acho que é justificável, neste momento que a gente está passando, acho que não tem ninguém pensando em expandir, mas pensando em sobreviver. O CEO da aviação Itapemirim publicou uma foto de uma maquete de um Bombardier Q400 nas cores da companhia, alimentando os rumores de que a empresa vai abrir uma companhia aérea aqui no Brasil. A Latam anuncia um aumento gradual de suas operações nos próximos dois meses, em junho a operação passará de 5% para 9% e em julho para 18%. Anunciou também que vai oferecer descontos de até 20% nas tarifas. Os voos internacionais que vão operar em julho vai ser então Frankfurt, Londres, Londres, Madrid, Miami e Santiago. E em julho esse número de voos internacionais vai aumentar para 13%. A Air France anuncia que não voará mais com os A380 e que vai aposentar todos imediatamente. A Gol também divulgou a malha aérea para junho com 100 voos diários. Os CEOs das três maiores empresas que a gente tem aqui no Brasil fizeram uma live lá no BTG Pactual, para quem não assistiu eu recomendo, é só procurar lá no canal do BTG. E foi uma live de um pouco mais de uma hora. E eu achei bem interessante, eu achei os três bem otimistas assim do cenário, porque eu acho que eles estão enxergando nessa crise uma oportunidade de melhorar a aviação aqui no Brasil, que é muito difícil para as companhias aéreas, né? Eles citaram lá a burocratização, as altas taxas, impostos, o custo da aviação aqui no Brasil ser muito alto, e coisas que eram muito difíceis de mudar e que eles estão se programando para que essas mudanças possam acontecer durante essa crise que está todo mundo mais sensível a tentar ajudar as empresas a sobreviver, né? Então, para quem não assistiu eu recomendo, vai lá assistir. E me deixou bem esperançosa, assim, o CEO da Gol, o Canin, acho que ele está o mais esperançoso de todos, assim, achei bem legal a live e vale a pena assistir, tá bom? Os investidores americanos têm apontado a American Lines que a American Lines estaria se preparando para entrar com um novo pedido de recuperação judicial. O débito da empresa gira em torno de 34 bilhões de dólares. Eles já entraram com recuperação judicial uma vez em 2011, depois se fundiram com a US Airways e aí formou uma empresa grande, mas esses dias atrás até trouxe aqui no canal que o CEO da Boeing falou que possivelmente uma grande companhia aérea americana não iria sobreviver a essa crise, só que ele não falou o nome. E aí alguns dias depois vem essa notícia dos investidores da American Lines nos deixando acreditar que realmente a empresa está correndo sérios riscos e para quem não sabe, a recuperação judicial é um processo que a empresa entra para poder renegociar os débitos que tem com as outras empresas de uma forma um pouco mais branda para a empresa, porque passa por um acordo que deve ser cumprido e não uma negociação ali direta com as empresas de realmente cobrar o que tem que ser cobrado. Agora vamos falar sobre a Gol, que apresentou a proposta final para o sindicato, que vai ser votado para os tripulantes e o que acontece na Gol é que eles já divulgaram que eles estão com um extra de 25% de tripulantes, que 25% dos tripulantes teriam que ser demitidos para que a Gol se enquadrasse nessa nova fase que a gente está passando por essa crise. Para evitar a demissão desses 25% de tripulantes, comissários e pilotos, eles fizeram uma proposta para que essas pessoas pudessem ser mantidas na empresa. E aí o sindicato trouxe ontem uma live, quem quiser assistir na Integra eu recomendo, está lá no canal do sindicato, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, é uma live de um pouco mais de uma hora também, mas tem todos os detalhes lá e eu vou trazer aqui para vocês um resumão do que a Gol está oferecendo para os tripulantes para ser votado, tá bom? Então como tem 25% remanescente, a proposta foi dividida em duas partes. A primeira parte é para 25% dos tripulantes, justamente esses 25% que estão sobrando, ou seja, essas 25% teriam que sofrer um pouco mais, abrir mão um pouco mais de coisas do que o restante, mas também tem a proposta, que é a segunda parte, para os outros 75% para tornar isso viável sem demitir essas pessoas. E aí ficou o seguinte, a proposta vai até o final de 2021 e a proposta para os 25% da empresa, ou seja, as 25% de pessoas mais novas da empresa, os que foram contratados por último, então ficaria a proposta para os comandantes, uma redução de 50% do salário fixo até o final de 2021, 20 folgas por mês, uma franquia de 27 horas ao invés de 54 e uma indenização de 10% em vale alimentação ou vale refeição, que daria R$ 1.057,00. Então a gente pegando a redução de 50% do fixo, menos essa indenização desses 10% em forma de vale alimentação ou refeição, daria uma redução percebida de 40% do fixo até 2021. Para copiloto, o que muda é o valor da indenização, porque ele é relativo ao salário fixo, né? Então é 10% do salário fixo, então para copiloto seria R$ 675,00. Para chefes de cabine, essa indenização seria de R$ 367,00 e para comissários, o valor seria de R$ 261,00. O restante seria igual para os comandantes, né? De 20 folgas, franquia de 27 horas e a redução percebida de 40% do fixo. Para o restante dos 75% do grupo, essa apresentação de redução seria até o terceiro trimestre de 2021. E aí ficaria assim, para comandantes, a redução seria de 23% do salário base, do salário fixo, no terceiro e quarto trimestre desse ano, 17% para o primeiro trimestre de 2021, 10% para o segundo trimestre de 2021 e de 3% para o terceiro trimestre de 2021 e daí voltaria tudo ao normal. As folgas ficariam de 15 folgas para o terceiro e quarto trimestre desse ano, 14 folgas para o primeiro trimestre de 2021, 12 folgas para o segundo trimestre de 2021 e 11 folgas para o terceiro trimestre. A franquia passa a ser de 42 horas para o terceiro e quarto trimestre desse ano, 45 horas para o primeiro trimestre de 2021, 49 horas para o segundo trimestre e de 52 horas para o terceiro trimestre de 2021. A redução percebida do salário, então ficaria de 10% até o segundo trimestre de 2021. Então, para esse grupo de 75%, para o grupo de 75%, haveria uma redução percebida de 10% até o segundo trimestre de 2021. E uma indenização de 1.409 reais para o terceiro e quarto trimestre de 2020 e de 705 reais para o primeiro trimestre de 2021. Para copilotos, o que muda nesse grupo de 75% é uma indenização de 900 reais para chefes, para o chefe de cabine, 489 reais, para os comissários, 349 reais. A proposta de pedido de demissão voluntária, aposentadoria e part-time estão mantidos. E para cada pedido de demissão voluntária ou aposentadoria, para cada pedido de um desses dois, sobe duas pessoas do grupo de 25% e vai para o grupo de 75%, onde a redução salarial é menor. Se chegar o momento em que a empresa não pode mais conceder licença não remunerada para quem pedir, a redução salarial acaba e volta normal. Então, o sindicato entende que a empresa não precisa mais manter esse quadro reduzido, então, essa redução salarial acabaria. A votação, ela vai ser separada por grupos, então, vai ter a votação para os comandantes, a votação para os comissários e a votação para os copilotos, porque o sindicato também entende que cada grupo é responsável por si. Então, o que acontece? Se o grupo decidir manter, fazer essa proposta, aceitar essa proposta, e o outro grupo não decidir aceitar, o grupo que não aceitar vai ser aplicada à convenção coletiva, que, então, o grupo que não aceitar vai passar a ser demitido esse residual, esse excesso de pessoas que a empresa tem. O ponto é que, se aceita, o que passa a valer vai ser isso daqui. Se não aceitar, o que pode ser feito é aplicar à convenção coletiva, ou seja, de demitir os tripulantes mais novos da empresa, no caso, 25% do grupo. Durante esse tempo, um ponto aí muito importante nisso, durante esse tempo, se for acertado, se for concordado, se a cor do passar, foi-se acordado uma estabilidade de emprego para todo mundo de 18 meses. diferente do que se não for aceito e partir para a convenção coletiva em que não existe estabilidade de emprego por esses 18 meses, ou seja, se a empresa ver que vai ser necessário demitir mais do que esses 25%, ela vai poder demitir, diferente de se esse acordo for aceito e que os empregos das pessoas vão ser mantidos, vão ser assegurados por 18 meses. Esse é um ponto muito importante, né? Eu acho que é uma questão agora de união da classe, né? De saber que pode ser que exista essa redução percebida de 10% para o grupo que, teoricamente, não seria demitido para ajudar os colegas aí de trabalho a manter o seu emprego com uma redução salarial, mas deixa aí claro que o seu emprego vai ser mantido por esses 18 meses, né? Então, acho que é importante a gente se colocar na posição do outro, né? E pensar o que gostaria que eu fizesse com você, né? Se você estivesse nesse grupo de 25%. Então, é isso, pessoal. O Sindicato dos Aeronautas prometeu fazer outras lives para esclarecer ainda mais, tirar mais as dúvidas do pessoal antes de colocar isso em votação. Então, acompanhe sempre lá no canal do Sindicato, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, o que vai acontecer aí nos próximos dias para vocês fazerem tudo de forma mais consciente possível e sem pegar a opinião de terceiros com interferência, né? Eu acho isso muito importante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!